Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Salve o som! Na hora boa, na hora do almoço, na hora do rango, aproveitando o churrasco de ontem, né? Na hora sagrada, tá chegando o Balanço Geral, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, a partir de agora, Jequichonha, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce. Destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, tem sim! Balanço Geral, com Nicomedes Felício. Obrigado, Júnior Massulo, essa voz consagrada do Sistema Leste de Comunicação, anunciando quem mesmo, Gabigol, que apresenta, fala de novo, fala de novo. Balanço Geral, com Nicomedes Felício. Você acredita que ontem, ontem o Facebook tava me lembrando, foi minha primeira apresentação do Balanço Geral há seis anos? É, é, ué, dia, 21 de fevereiro, substituindo o Ranier Bento, aí depois me tornei o titular, né, em junho. Aí, a minha data marcante aqui é 5 de junho de 2017, mas 21 de fevereiro foi minha primeira apresentação aqui, ó! Seis anos de IBG, Gazzadeus, né, Miguinho? É, é, sucesso total, porque você está do outro lado, não me abandone, vem comigo! Quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023, e o IBG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa supercâmera no Pico da Bituruna, mostrando a região da Sucareira. Olha, é um patrimônio histórico, né? É, já vi projetos que, é, diziam que isso aí seria transformado em um centro comercial. Um centro comercial, não, um centro, um centro de conferência, centro de convenções, agora eu falei certinho, centro de convenções, né, Lamone? Um dia, se Deus quiser, vai transformar, porque é um memorial, né? É, é, Cardo, Companhia de Açúcar do Rio Doce, é, que dá o nome, é o bairro Cardo, que tá logo ao lado ali. Aí, aí a audiência é sensacional! Tem também imagens da Câmara da TV Leste instalada no prédio da emissora, mostrando a região do bairro Vila Bretas. Lá, ó, nuvem tudo tranquilo, né? Você gosta, você tá achando o clima tranquilo, Lamone? Eu vim, achei sossegado hoje, tá mais fresquinho, tá? Ontem deu um ventinho, pelo menos lá onde é que eu moro. É, deu um ventinho. Aí, ó, choveu ou não? Eu falei que ia chover? Não, quem fala que ia chover é o clima templo, sou eu não, hein? Ó, 34 graus de temperatura, é sol que não para mais, hein? É, eu tô me lembrando aqui, ô, Lamone, ó, tô clicando aqui pra mostrar pra turma de casa que a umidade relativa do ar varia entre 53% e 100% e na hora de chamar, porque eu gosto de falar assim, vem comigo que tem informação no ar. Eu quero dizer, Jairão, a turma de casa, que nós estamos, eu não sei falar não, eu tô até falando aqui no vídeo aqui, mas não sei falar, é, é, cardinal, ordinal, não sei falar o que que é o negócio não. Eu sei que eu estou aqui na edição 1468 do BG, hein? Olha o puxa saco, ó, põe um aplauso aí, Gamigo, eu preciso que ela ia se matar desse jeito? Hã? Até machucou a mão. 1.468 edições. Não, começa de novo, como é que fala? Milésima, quadricentésima, sexagésima, oitava! Felipe, meu gabarito eterno, fenômeno! Eu quero dizer pra TV Leste, muito obrigado, TV Leste, pelo carinho de me colocar no ar aqui pra 165 cidades do Leste e do Nordeste, pro mundo todo, e agradecer você de casa por essa parceria. Cada dia é um aprendizado, né? Jaron ajustando aqui, o Albuquerque Júnior de lá, o Lamoni aqui, a equipe me ajudando, e a gente vai fazendo o BG cada vez melhor. É uma data a se comemorar? Claro que sim! Não me abandone, vem comigo, o albalaio tá cheio!